Vamos ao que Deus tem para nós hoje à noite, sabe queridos, eu tenho vivido um tempo onde o Espírito Santo tem nos inquietado para trazer claramente para a igreja a mensagem da cruz, a importância do Evangelho pregado por Jesus Cristo. Eu tenho visto o mundo sendo levado, porque a própria Bíblia diz no livro de Efésios capítulo 4, no versículo 11, que quando Jesus foi elevado às alturas, Ele concedeu dons aos homens, e aí a Bíblia diz que em Cristo Jesus, Deus derramou sobre a igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, para que haja um aproveitamento da igreja, para que a igreja seja ensinada, para não ser levada por todo o vento de doutrina. Eu queria que colocasse aqui no telão, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, 2 Coríntios 4, 4. Para você ver como é sério isso que nós estamos falando. Então a igreja, o mundo como um todo, olha só, a Bíblia diz 2 Coríntios 4, 4, nos quais o Deus com D minúsculo, toda a escritura que vem Deus com D minúsculo, está se referindo a qualquer outra divindade que não seja o Deus cristão, o Deus da Bíblia, que se apresenta como o nosso pai, como aquele que é criador dos céus e da terra. Então o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. Qual é a finalidade das pessoas não creem? E qual é a finalidade dos incrédulos se manterem incrédulos? E sabe queridos, o mundo todo é crente. Isso não há uma contradição, preste atenção. O mundo todo é crente, mas crente em várias coisas. Tem gente que crê em barata, tem gente que crê no Deus da vaca, tem gente que crê no Deus sol, Deus lua, tem gente que crê que existem líderes religiosos que passaram por aqui pela terra, que eles são referenciais de divindade para eles. Então o mundo todo crê, mas quando ele fala aqui que as pessoas são incrédulos, está falando, não é porque as pessoas não têm capacidade de crer, mas esses incrédulos aqui são aqueles que estão desperdiçando a capacidade de crer em Deus, e Deus nos ama tanto que deu liberdade para você escolher o Deus que você quer, mas ele diz, não existe outro Deus além de mim. Você entende isso? Mas como Deus é amor, ele nos dá a capacidade de crer, e nós escolhemos o Deus que nós queremos. E tem pessoas colocando vários deuses em sua vida, e ele diz que é o Deus deste século, Satanás, que cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então qualquer pessoa que não está crendo na luz do Evangelho, qualquer pessoa que está crendo em qualquer outra forma de espiritualidade, que Jesus não seja o centro, que Jesus não seja reconhecido como o único e suficiente Salvador, está sendo cegado pelo entendimento, por causa de Satanás que tem maior interesse, que você realmente creia, tem gente que está crendo aí, prosperando, enricando, sabe, esnobando, porque fizeram pactos, fizeram todo tipo de acordo, buscando a fé em qualquer coisa, menos no Deus da Bíblia, menos no Deus cristão. E eu quero te dar uma notícia, que você precisa entender isso hoje à noite. Você é resultado daquilo que você crê. Se você não crer no Deus da Bíblia, se você não crer no Deus cristão, a primeira coisa que se evidencia na vida de uma pessoa que não crê em Jesus como único e suficiente Salvador, é uma experiência simples de nós identificarmos. A pessoa não tem convicção de salvação. Se ela morrer hoje, ela não sabe. Se você perguntar a uma pessoa, que Jesus ainda não é Senhor e Salvador da vida dela, você pergunta assim, se você morrer hoje, você vai para onde? Ela fica pensando assim, bom, Deus é bom, Deus sabe que eu enchi o altar da igreja de cestas básicas, e isso aqui não é nenhuma alusão com quem deu, de maneira, não é só o exemplo, fazendo uma metáfora. Quem está entendendo isso? Então, se Deus for bom, e Deus é bom e é justo, se Ele lembrar que um dia eu visitei o hospital de câncer, que um dia eu peguei todo o meu guarda-roupa, ou esvaziei todo o meu armário, e levei para dar para uma família carente, barganhando salvação, barganhando lugar no céu, deixa eu te dizer, você precisa entregar sua vida para Jesus, precisa recebê-lo como o único e suficiente Salvador, porque somente Ele tem a capacidade de testificar em nós, porque quando Ele vem e limpa, nos perdoando de todos os pecados, que Ele já fez isso, mas a questão não é a obra ter sido feita, é eu receber essa obra como resultado para a minha vida. Existem muitas pessoas, queridos, que elas são orgulhosas, pessoas que têm o pai rico, mas Ele tem um relacionamento conturbado, familiar, e Ele diz, eu não quero nada que meu pai tenha, eu vou viver como mendigo na rua, mas eu não aceito nada do meu pai. Orgulho, aí fica perecendo, do mesmo jeito é no aspecto espiritual, pessoas se acham tão intelectuais espiritualmente, que elas acham que podem viver sem um congregar, elas podem viver sem fazer parte de uma, de uma instituição religiosa que alimenta espiritualmente a vida dela, então o mundo está vivendo assim, e sabe o que é que acontece, queridos? Chega uma hora que a conta chega, e essa conta é, Jesus Cristo, Ele vai voltar, para julgar os vivos e os mortos, e o mundo, está com aquela mensagem enganosa, que o diabo diz, desde que eu me entendo de gente, que se fala que Jesus vai voltar, e cadê que Ele não voltou ainda? Desde a cruz, Jesus prometeu que vai voltar, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Jesus, desde quando Ele prometeu que ia voltar, depois da ressurreição, que Ele foi assunto aos céus, depois de 40 dias, preste atenção, Ele falou que ia voltar, não disse o dia, nem disse a hora, preste atenção, já se passaram, dois mil e dezenove anos dessa promessa, ela ainda não se cumpriu, preste atenção, quem estava na época de Jesus, e ouviu Jesus dizer isso, eu vou voltar, certamente já não está mais conosco, e como é que fica, para essa pessoa, que recebeu a promessa lá atrás, ele não viu Jesus voltar, e ele já partiu dessa vida, como é que para Deus funciona isso? Funciona o seguinte, do mesmo jeito que nós estamos aqui, e você imagina, embora nós não saibamos o tempo, mas vamos imaginar hoje, para uma analogia, dentro do contexto que Deus está querendo, alertar o nosso coração, vamos imaginar aquele que Jesus confirmou agora, que ninguém sabe, mas é só uma analogia, que daqui a trezentos anos, ele vai voltar, aí deixa eu lhe fazer uma pergunta, você vai suspirar e dizer, ah, ainda bem que a minha geração, não vai passar pela volta de Jesus, então esse julgamento de Jesus, não vai acontecer comigo, então eu posso viver de qualquer jeito, porque ele só vai voltar mesmo, daqui a trezentos anos, deixa eu te dizer, a mensagem da cruz, ela te alcança, enquanto você está vivo, tudo o que está proposto para você, você só pode, responder a isso, você só pode, aceitar isso, enquanto você tiver vida, depois que você morrer, queridos, preste atenção, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai julgar os vivos, e os mortos, e aqueles que morreram, com Cristo, vão ressuscitar primeiro, isso significa dizer, que ele diz que vai ter muita gente, que já vai ter morrido, e não vai ressuscitar, nessa vinda de Jesus, vai ficar esperando, o dia do juízo final, porque a igreja do Senhor, é que vai ser arrebatada, os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos, serão arrebatados, para encontrar com o Senhor nos ares, preste atenção, aí vai começar, queridos, o período milenar, onde vai vir a grande tribulação, para aqueles que não subiram, quando Jesus veio, e vai ter muita tribulação, e muito terror, e a igreja, que são aqueles, que morreram com Cristo, e aqueles que estiverem vivos, vão estar reinando, nesse governo milenar, com Jesus Cristo, você entende isso queridos, ou seja, não importa, quanto tempo Jesus, vai passar para voltar, mas se você morrer hoje, para você, Jesus voltou hoje, quem está entendendo isso? Na verdade, a data da vinda de Jesus, para a humanidade, é o último suspiro de vida, aqui na terra, porque aí você, ou foi com Cristo, ou foi sem Cristo, se você foi com Cristo, não vai fazer diferença, se Jesus voltar, e você já tiver morrido, ou se Jesus voltar, e você estiver vivo, não vai fazer distinção, não vai fazer diferença, quem está entendendo isso? E o inimigo, ele quer que você, vá sendo influenciado, sabe, por, por, por mensagens, de autoajuda, que você se sinta bem, que você se sinta confortável, e tem pessoas, que estão mergulhados, em tristeza profunda, por causa de relacionamento, por causa de coisas, e tem pessoas, que estão encontrando, a saída, ou a solução, em outros relacionamentos, e sai daquela tristeza, e vai como aquela música do mundo, deixa a vida me levar, vida leva eu, mas sabe queridos, com tristeza ou sem tristeza, Jesus precisa, estar sendo o centro da sua vida, Ele precisa estar governando a tua vida, porque Jesus Cristo queridos, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, ninguém vem ao Pai, se não por Ele, então queridos, o mundo está ensinando vários caminhos, para se chegar até Deus, o mundo tem feito propostas, que parece até confortável, porquê queridos, porque muitas vezes, nós tiramos a responsabilidade de nós, e colocamos sobre pessoas, ou sobre ensinamentos, que nós entregamos a responsabilidade, a essas pessoas, quando nós temos reverência, a outros nomes, que não é o nome de Jesus, a Bíblia diz que só há salvação, em Cristo Jesus, na hora que eu confio em outro nome, eu estou dizendo, eu estou encontrando uma intercessão aqui, que vai me ajudar, porque quando alguém tem uma causa na justiça queridos, deixa eu te dizer, porquê que Ele procura um advogado, e se o advogado for bom e renomado, Ele descansa, porque aquele advogado vai lá e representa Ele, presta atenção, é isso, que Jesus é para nós, só que, as pessoas estão, se distraindo, doutrinariamente, e estão deixando, que entre elas, e Cristo, ainda tenha outros advogados, e você não precisa de outro advogado, você tem Jesus Cristo, que Ele é único, e salvador, e a Bíblia diz que é Ele, quem intercede por nós, você entende isso queridos? Então, nós vemos, um momento como esse, um culto glorioso como esse, celebração da ceia do Senhor, e sabe queridos, deixa eu te dizer, com todo respeito e amor, que eu tenho a sua vida, eu posso, eu posso até saber, presta atenção, eu posso até saber, que você está com uma vida, completamente desabonadora, diante do Senhor, e que talvez, aos olhos da palavra, você não tivesse nem apto, talvez seja até um risco espiritual, você está participando da ceia, porque a Bíblia diz que, aquele que bebe sem discernir, e come sem discernir o corpo do Senhor, está trazendo juízo para si, mas deixa eu te dizer, nós nunca vamos constranger você, nós nunca vamos envergonhar você, porque o Evangelho não envergonha ninguém, você entende? E outra coisa, e nós nunca podemos avaliar, o coração da pessoa, porque nesse momento, é um momento, onde a pessoa pode entender, se arrepender, e diante do Senhor, ela já está livre, às vezes o homem, julga as pessoas, nós não estamos aqui, para ser juiz da sua vida, nós estamos aqui, para ser testemunha, do amor de Deus, para a sua vida, quem está entendendo isso? Então nós não nos preocupamos, quantas vezes, eu estou pregando nos cultos, e às vezes, entra um bêbado na igreja, no dia do culto, e o pessoal da nossa equipe, fica dizendo, pastor, e agora, aquele bêbado, que chegou na igreja, e que de repente, estava lá, e entrou na fila, e veio participar da ceia do Senhor, o Senhor não acha, que é perigoso não, aparentemente, ele não se converteu, ele não tomou uma decisão, por Jesus, eu digo, meu irmão, eu quero te dizer, maior é Deus, do que o coração, do que o meu coração, eu não posso colocar, o meu coração, para trazer pré-julgamento, eu sei lá, se dentro daquele contexto ali, ele creu, ele decidiu, deixa ele com o Senhor irmão, vamos amar, vamos fazer com que ele, se sinta acolhido, em nosso meio, e deixa ele com Deus, amém, agora, isso não significa dizer, queridos, que nós não vamos pregar, a palavra da verdade, que nós não vamos trazer, discernimento, sobre, o que é realmente, estar apto, para participar da ceia do Senhor, e muitas vezes, nós pensamos, que estar apto, para participar da ceia do Senhor, é não ter pecado, durante o domingo, da santa ceia, ah, hoje, deixa eu ver se hoje eu pequei, não, não, eu estou apto, eu areguei, eu briguei com o meu irmão hoje, meu filho, você me perdoa, que eu vou participar da ceia do Senhor, eu quero participar livre, mas se você participa da ceia do Senhor, e você se sente livre, porque pediu perdão ao seu irmão, mas na primeira oportunidade, você sabe, porque sabe, que o domínio próprio, ainda, está te atrapalhando, e é só questão de oportunidade, para você, arrumar outra confusão, deixa eu te dizer, Jesus Cristo, não é salvador da sua vida, aliás, não é Senhor da sua vida, Ele pode ser salvador, mas Senhor não, porque Jesus Cristo, Ele é Senhor e Salvador, e o grande problema nosso, é como hoje, eu estava orando, meditando ao Senhor, para, para o que o Espírito Santo, que queria tratar conosco, hoje à noite, e o Senhor me deu uma frase, que eu anotei, depois que Ele melhorou, né, o Espírito Santo, trabalhando em nós dois, e chegamos a essa conclusão, que a frase, até ortograficamente, correta, é assim, celebrar a ceia do Senhor, não só aponta, para onde eu vou, após a morte, porque celebrar a ceia do Senhor, significa apontar, que nós vamos morar eternamente, com o Senhor, por isso que eu participo da ceia, então, não é somente, participar de uma ceia, que aponta, para onde eu vou, depois a morte, mas também me diz, que eu estou em Cristo, já aqui na terra, que eu já faço parte, dessa família, que eu já sei, quem sou em Cristo Jesus, e o que acontece, queridos, é porque, por causa da cegueira espiritual, nós vemos, o mundo, barganhando com Deus, medindo forças, num sentido, até inconsciente, eu vejo pessoas, dizendo o seguinte, mas quer dizer que, se eu inventar, olha as comparações, se eu inventar, de ser crente, de entregar minha vida, para Jesus, quer dizer que eu tenho que, deixar de pular a cerca, eu tenho que ser marido, só de uma mulher, agora, tem que ser só isso mesmo, se eu inventar, de ser cristão, de verdade, quer dizer, que eu tenho que, parar de beber, parar de fumar, parar de jogar, dançar colado, pessoas, pessoas ficam questionando, como se fosse, fazendo um juízo, de valor, como se, tivesse coisas, mais importantes, na vida, do que uma vida, plena em Deus, e sabe queridos, é exatamente, porque não tem, experiência com o Senhor, que acha, que, existem valores, maiores, do que uma vida, com o Senhor, eu já tive, em ambientes, de, celebração, de aniversário, de pessoas, onde a pessoa, que me convidou, era cristã, mas o marido, não era, e nós estamos ali, mas o marido, por causa dos amigos, botou uma bebidazinha lá, uma cervejinha, um negócio, e eu estou ali, tranquilo, fazendo o que Deus, me chamou para fazer, vou lá, vou orar, vou abençoar, depois vou seguir meu rumo, mas pessoas dizeram assim, pastor, eu não acredito não, como é que o Senhor, consegue passar a noite, todinha numa festa, sem tomar uma cerveja, olha a comparação, eu não sei, como é que, você consegue, passar uma noite, todinha num ambiente, sem tomar uma, sabe o que é que a Bíblia diz, queridos, Isaías, 45,7, salvo engano, ai daqueles, que ao mal, chamam bem, ai daqueles, que ao amargo, chamam doce, ai daqueles, que as trevas, chamam luz, e vá conversar com o ímpio, que ele vai dizer, meu amigo, é bom demais, você chegar numa festa de noite, sem ter compromisso, a mulher em casa, você com os amigos, e você ficar livre, se quiser sair, sai com outra mulher, não está nem aí, não precisa dar satisfação, isso é que é vida, e parece, que vale mais a pena, dar satisfação, a amigos ímpios, que não tem valores, de família, não tem valores, cristão, é melhor ser aceito, é melhor ser aceito, por esses amigos, e rejeitado, por Deus, do que, ser aceito, por Deus, e rejeitado, pelos amigos, que não querem o nosso bem, por isso queridos, que evangelho, é compromisso, preste atenção, a Bíblia diz, fim de comestais, e as pessoas, ainda, enganadas, pelas mentiras, do diabo, diz assim, porque elas encontram, um mau testemunho, de cristãos, que estão dentro da igreja, e ainda não dão, um bom testemunho, aí essas pessoas, que estão no mundo, é, eles têm uma visão, assim, meio que, de crítica, e ao mesmo tempo, de tentar justificar, porque ainda não estão, no evangelho, aí aproveita, a vida de um cristão, que não está comprometido, com a palavra, ainda tem um comportamento, desabonador, aí ele se protege, queimando o filme do crente, e achando que o errado, é o crente, e que ele é que está certo, por isso que um dia, eu só vou ser crente, se for para ser de verdade, igual esse irmão aí, Deus me livre, cruz credo, ou seja, enquanto isso, ele está só justificando, mas sabe queridos, que uma vida com Deus, a prestação de contas, é individual, você nunca vai poder justificar, quando chegar lá na glória, dizer assim, olha, o senhor sabe, né, assim, porque, eu não me converti, porque aquele pastor, dava um testemunho errado, eu sabia, que ele, na igreja, era uma coisa, mas não pagava ninguém, ficava olhando para mulheres, ficava, não, batia nos filhos, batia na mulher, e como é que um, se um pastor, fazia isso, e estava servindo ao senhor, então eu, e o senhor vai dizer, não, não, meu irmão, é individual, é entre você e Deus, sabe, nós oramos, para que você, receba o senhor, nós oramos, para que você, decida ter uma vida cristã, sabe, respaldada na palavra, mas meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu não vou, prestar contas, da sua vida, pelo fato, de você, não ter, decidido, pelo evangelho, verdadeiro, eu vou prestar contas, se eu não pregar, o evangelho, mas eu não tenho, responsabilidade, sobre você, aceitar ou não, sabe porquê, porque foi Deus, que deu o livre arbítrio, é direito de escolha, Deus não impõe nada, para ninguém, existe coisa, aos olhos do mundo, mais cafona, mais retrógrado, mais sem graça, porque eles nunca tiveram, a experiência, que você está tendo aqui, de estar em um ambiente, desse, onde nós reconhecemos, que sobre nós, existe o autor, e consumador, da nossa fé, da nossa vida, tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem dele, e nós estamos aqui, para reconhecer isso, queridos, que nós viemos, não como obra do acaso, não foi uma explosão, que nos gerou, foi não, queridos, foi o grande, eu sou, o Deus criador, dos céus e da terra, que a própria ciência, de forma distorcida, não tem como negar, que quando no início, estava tudo sem forma e vazia, e Deus disse, haja luz, e houve luz, a ciência descobriu, esse haja luz de Deus, como sendo o Big Bang, uma grande explosão, porque a natureza, queridos, ela, ela deixa rastros, é por isso, que a ciência, pode ser, pode ser, digamos assim, provada, em laboratório, é por isso, que eles podem pegar, é o teste de carbono, número quanto, não sei lá, e eles pegam, um fóssil, e eles dizem, quantos mil anos, tem aquele fóssil, porque a natureza, ela se revela, e Deus está, atrás da natureza, como aquele que criou, o maior problema, da ciência, queridos, não é, digamos assim, é, eles tem um grande problema, que eles ficam, querendo, encontrar que, uma coisa gerou outra, uma coisa gerou outra, e tem hora que eles travam, porque dizem, é daqui, realmente a gente não consegue, alguém deve ter feito isso, quando chega, o conflito é, reconhecer, que existe um criador, vida, provém de vida, você entende isso irmãos, e você está aqui, como um privilégio, aí deixa eu te dizer, talvez pessoas lá fora, diga assim, e eu falo isso, sem nenhuma crítica, porque eu, passei por essa experiência, a primeira vez, que eu entrei, numa igreja evangélica, numa igreja cristã, eu fiquei assim, quase que querendo sumir, dentro da cadeira, mas a cadeira, não é impermeada, não é transponível, eu não conseguia transpor a cadeira, não era uma gaveta, uma caixa, para eu me esconder dentro, e eu fiquei assim, aí na minha mente, eu dizia assim, será que tem alguém conhecido aqui, eu olhava para um lado, olhava para o outro, procurando gente conhecida, porque eu estava com cuidado, das pessoas me veem ali, e talvez depois, eu justificasse, assim, tu sabe por que eu estava ali, porque assim, porque eu estava apaixonado, por Sheila, e ela me chamou, para ir para a igreja, eu quis fazer uma média com ela, e aí eu fui, depois eu raciocinei, mas como alguém, que estivesse ali, poderia me criticar, se também estava ali, olha a cegueira, como é imensa, e talvez queridos, a gente chegue em um ambiente, como esse, meio com esse sentimento, de preocupação, o que vão dizer de mim, principalmente, quando nós, nós participamos, de um ciclo, de pessoas, que se auto intitulam, de pensadores, de intelectuais, de pessoas, que querem ser o dono, da verdade, onde eles acham, que tem a resposta, de tudo, mas sabe queridos, não existe coisa melhor, do que ser humilde, diante da presença do Senhor, e reconhecer, rapaz, a vida provém de Deus, eu queria que você abrisse comigo, a palavra de Deus, no livro de Hebreus, abre comigo Hebreus, aleluia, Hebreus capítulo 3, pastor, o que é que precisa, para eu participar da cena, o que realmente importa, deixa eu lhe dizer, você receber Jesus Cristo, como o único e suficiente, salvador da sua vida, e você saber, que Ele, em você, é a força, que você precisa, para viver longe do pecado, se você acha, que vai se purificar, para vir até Cristo, eu quero te dizer, você vai sair dessa vida, sem vir até Cristo, porque ninguém é perfeito, amém queridos, ninguém é perfeito, eu vou repetir algo aqui, pelo menos para os nossos visitantes, que eu acho que eles nunca ouviram, mas eu tenho vontade, de colocar um alto e dó, assim do tamanho da frente, dessa igreja, assim, em letras gigantes, é proibida, a entrada, de pessoas, perfeitas, nessa igreja, porque esse lugar, queridos, é um lugar, de pessoas imperfeitas, buscando, o Deus perfeito, onde nós, nos quebrantamos, as instruções, do Espírito Santo, Ele nos guiando, por dentro, sabe aquilo, que o mundo, chama de intuição, aquilo, que o mundo, diz assim, uma voz, falando assim comigo, deixa eu te dizer, é o Espírito Santo, te guiando, tem pessoas, que não sabem ainda, mas quando você, eu tiro por mim, queridos, a experiência espiritual, do novo nascimento, é algo maravilhoso, eu simplesmente, decidi, entregar a minha vida, para Jesus, e eu confesso a você, eu me decepcionei, assim, naturalmente falando, a minha forma de pensar, não é que eu me decepcionei, é só uma analogia, você sabia, que eu gerava uma expectativa, de eu estar num culto, e pessoas pregando, sobre o amor de Jesus, que Ele veio, deu a vida por mim, e que antes mesmo, quando eu considerava, como inimigo, Ele me amava, antes da fundação do mundo, Ele já me amava, e falando sobre, o sofrimento de Jesus, pagando os meus pecados, e eu fosse, fosse me compungindo, com aquilo, e a Bíblia diz, que vem um, uma tristeza, segundo Deus, que produz vida, e eu achava, que eu ia ficar assim, meu Deus, mas Ele me amou tanto, e eu ia, ter a clareza, desse amor, ia ficar constrangido, e quando o pastor, disse assim, tem alguém, que quer reconhecer, que esse amor, pagou seus pecados, e que você não precisa, mais se sentir condenado, você não precisa, mais ficar pensando, como vai ser salvação, salvação já está em Cristo Jesus, basta você receber, e eu pensava, que eu ia me emocionar, tanto que eu ia assim, eu quero Jesus, eu quero, eu pensava, que eu ia ser tomado, por um sentimento, por uma emoção, mas sabe queridos, foi não, você sabe como foi, eu primeiro, fui ensinado, sobre a necessidade, de crer com o coração, e confessar com a boca, só isso, receber Jesus, como Senhor de Salvador, é, crer com o seu coração, que ele morreu, e ressuscitou, ao terceiro dia, para perdão dos seus pecados, aí tem gente que diz, ah, então eu creio nisso, você quer confessar Jesus? Não, eu não preciso confessar, porque ele já sabe, orgulho, já está fora do princípio, quem está entendendo isso? porque a Bíblia diz, que é crendo, e confessando, e eu já sabia, que tinha que confessar, isso aí, era uma verdade para mim, aí estou eu, não era nem num culto, numa aula demonstrativa, da escola bíblica, e uma pessoa, que estava dando aula, uma aula demonstrativa, eu estava sentado, como você, e a pessoa, que estava, dando a aula, era um colega meu de trabalho, nessa época, eu trabalhava numa empresa, juntamente com ele, e ele cristão, era professor do Rema, e eu até viajava, algumas vezes com ele, quando tinha um roteiro, que combinava junto, a gente deixava um carro, e os dois juntos, e eu brincava com ele, até tirava onda, com a fé dele, às vezes ironizava, o diabo colocando, para brincar, para chacotear, e aí de repente, ele chega, e ele já tinha me visto, eu notava que ele dando a aula, de vez em quando, ele olhava para mim, sabe aquela coisa, que você diz assim, que o olhar cruza assim, é o olhar dele, cruzando com o meu, eu digo, ele já me viu aqui, eu lá, quando termina a aula, ele disse assim, você sabia que, para fazer o Rema, você vai estudar a Bíblia, e é necessário, que quem vai estudar a Bíblia, precisa crer, que Jesus Cristo, é o único e suficiente Salvador, porque como é que você, vai estudar a Bíblia, se você não crer em Jesus, que interesse, te move, para você estudar a Bíblia, tem alguém aqui, eu queria só conhecer a plateia, ele dizendo assim, tem alguém aqui, que nunca confessou Jesus, como Senhor e Salvador, aí eu entendi, que ele estava só querendo, conhecer a plateia, aí de repente, eu digo, em fração de milésimo de segundo, eu pensei, Paulinho é meu amigo, trabalha comigo, quando for amanhã, se a gente se encontrar na rua, ele vai dizer, mas Léo, eu mandei levantar a mão, quem não era crente ainda, assim, decidido, e tu não levantou a mão, rapaz, por quê? eu fui confrontado rapidamente, é quando ele fez essa pergunta, aí eu levantei a mão, ele disse, eu não acredito não, Léozinho recebendo Jesus, Pia, gente, meu colega de trabalho, vem cá Léozinho, vem cá, vem cá, aí eu, toquei na perna de cheiro, eu disse, eu não estou me convertendo não, eu não estou recebendo Jesus não, mas aí eu pensei também, eu digo, eu não vou envergonhar ele publicamente, não vou fazer isso, então, eu vim, preste atenção, como é que Deus faz, eu que achava, que eu vinha com as lágrimas de quatro em quatro, caindo, me arrependei hoje, quero uma vida nova, tal, não foi assim, aí eu cheguei, aí na aula demonstrativa do Rema, tinha um casal de conselheiros, aí ele disse, Léozinho, acompanhe esse casal, que eles vão levar você em uma salinha ali, e eles vão ministrar para você um pouquinho a palavra de Deus, sobre a importância de confessar a Jesus, e aí você, tá bom, Sheila ficou lá no canto sozinha, toda constrisa dizendo assim, mas Léo foi lá na frente, o que será, o que será que está acontecendo com ele naquele quartinho lá, como quem diz assim, lá naquela salinha, quando eu chego na sala, sabe queridos, ele, o casal chegou assim, disse, olha, você decidiu por Jesus, existe uma importância de crer, e confessar, e eu queria mostrar aqui para você na Bíblia, você, você vai fazer essa confissão conosco, eu disse, eu não preciso nem ler, eu quero confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, sabe irmãos, eu tenho convicção, que assim como no meu registro de nascimento, diz que no dia 10 de maio, de 1966, lá na maternidade de Sapé, uma cidade do interior da Paraíba, tem um registro do dia do meu nascimento, natural, eu sei que aquele dia, foi registrado no livro da vida, o meu nome no céu, desse jeito, mas eu simplesmente decidi, quando eu cheguei no lugar, achei ele e disse, e aí? eu digo, não, eu confessei, eu confessei Jesus, queridos, deixa eu te dizer, sem emoção, sem sentimento, e eu tinha uma prática, que eu tinha um hábito, de contar piadas imorais, eu não queria saber, se tinha senhoras de idade, se tinha criança perto, eu era cego, eu não fazia aquilo, porque eu tinha uma índole má, eu não era um mau caráter, mas eu era cego de entendimento, e queridos, deixa eu te dizer, saí daquela igreja, e na primeira oportunidade que eu tive, de fazer uma, umas brincadeiras, umas piadas jocosas, quando eu comecei a falar, meu irmão, que experiência sobrenatural, aquelas palavras saiam da minha boca, e elas como um paralelopípedos, elas já não conseguiam mais entrar no meu ouvido, e elas doíam, eu dizia, meu Deus, que é isso que eu estou fazendo, eu não estou respeitando as pessoas, e aquilo não passou a ser mais natural, quem está entendendo isso? É essa a experiência do novo nascimento, você não precisa se aperfeiçoar, para vir atrás de Jesus, você só precisa reconhecer, que é Ele que te dá a graça, a capacidade de você superar, as dificuldades, e eu quero te dizer, queridos, é muito melhor você, arriscar, aventurar, deixar Jesus mudar a tua vida, do que você continuar, reconhecendo, que é escravo do pecado, e do sistema do mundo, você entende isso irmãos? É muito melhor que você, agora, preste atenção, pessoas recebem uma influência, que eu recebi muitas vezes, por exemplo, o que é confessar Jesus? É você reconhecer, que é pecador, e que você não quer mais ser pecador, você agora quer ser um cristão, separado em Cristo Jesus, para viver a vida de Deus, deixa eu te dizer, aí sabe o que é que o diabo diz? Se tu for lá na frente, as pessoas vão dizer assim, Ih, o que será que Ele faz? Se Ele foi se arrepender de pecado, sabe queridos, o maior pecado, não é uma prática, de prostituição, de adultério, de mentira, o maior pecado irmãos, é não crer em Jesus, esse é o maior pecado, não fique pensando, o que as pessoas vão pensar de você, deixa eu te dizer algo poderoso, olha como o diabo segue, o entendimento, nós não temos, eu não tinha vergonha, como uma vez irmãos, deixa eu te dizer, eu digo isso com muito constrangimento, porque eu só me lembro do passado, para exaltar o Senhor, uma vez eu fiquei embriagado, no banheiro de um restaurante, é um restaurante Granfino, eu me converti tem 20 anos, deixa eu te dizer queridos, há mais ou menos, uns 3, 4 anos antes de eu me converter, eu estava num restaurante, bebi tanto, bebi, bebi, que eu fui no banheiro, só fazer xixi mesmo querido, mas eu estava tão assim, que sentei na bacia, ali eu adormeci, foi preciso, isso até dá vontade de rir, parece até uma coisa, mas meu irmão, deixa eu te dizer, a ressaca moral depois, depois que você é acordado, as pessoas dizendo assim, porque você olha para mim hoje, pregando o Evangelho, pessoas tendo um referencial, de um homem de Deus que sou, mas você não imagina irmão, como o diabo me envergonhou, como o diabo me deixou cego, por muito tempo, eu passei 33 anos, sem decidir por Jesus, foram 33 anos, o diabo brincando comigo, sabe como? Dizendo, como talvez ele diga, na cabeça de alguns, tu vai pagar esse mico, de ir lá na frente, e os teus amigos, vão ver, vão dizer o que? mas nós não nos preocupamos, de pagar mico, quando nós somos escravos do diabo, nós não nos envergonhamos, muitas vezes, de ser flagrado, entrando num motel, traindo a esposa, nós não estamos com cuidado, se vamos pagar mico, ou se não vamos, de fazer uma compra, já sabendo que não vai poder pagar, se envolver com pessoas erradas, que tramam, coisas que Deus não pode aprovar, e nós não estamos nem aí, se vai ser descoberto, se não vai, e muitas vezes, queridos, nós sabemos, porque eu já pratiquei coisas, principalmente nessa área mesmo, de prostituição, você entende? está num relacionamento, e vinha uma proposta, e não, já casado, quando eu era ímpio, e Deus sabe disso, e minha esposa também, mas eu tive um primeiro casamento, que foi destruído, porque eu não conhecia o Senhor, e eu casado, tramando coisas, que eu sabia, na hora, parecia que era tão prazeroso, que eu tinha convicção, que aquilo ia ser descoberto, que aquilo ia me trazer um grande problema, mas na hora, parecia que, era tão prazeroso, que na minha mente, eu dizia, mas vale a pena pagar o preço, olha que engano do diabo, vale a pena destruir a família, aí as vezes, nós vemos, o camarada, está relacionado com a mulher, tem filhos, tem família, aí deixa, a família, se apaixona, num relacionamento, extra conjugal, aí quer, passar segurança, para um outro relacionamento, deixando filhos, ah, eu fiz um, num relacionamento, extra conjugal, aí a mulher, do relacionamento, extra conjugal, engravida, aí o cara diz assim, eu sou muito homem, para assumir meu erro, pois eu vou deixar, a minha família, para ficar com você, só que ele esquece, que na família de lá, tem filho também dele, como é que justifica isso, irmãos? se não é o diabo, cegando o entendimento, aí sabe o que é que acontece? Hoje, há uma proposta, dessas cadeias, serem quebradas, em qualquer área, da nossa vida, existem coisas, queridos, que só o poder do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que, se o filho do homem, vos libertar, verdadeiramente, sereis livres, Jesus Cristo disse, vinde a mim, todos vós, que estão cansados, e oprimidos, meu irmão, uma vida dupla, uma vida que, parece para alguns, aceitável, mas nos bastidores, reprovável, diante de Deus, essa vida dupla, meu irmão, é uma opressão, e Jesus está dizendo, vinde a mim, todos vós, que estão cansados, e oprimidos, que eu vos aliviarei, eu queria que o grupo de louvor, viesse aqui, e eu quero te dar, esse entendimento, não, não se constranja, todo culto, numa igreja séria, presta atenção, que prega Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador, sempre, sempre, depois da pregação, vai ter, o apelo, não é o apelo, como imploração, humilhando, se humilhando, não, não, o apelo é, a oportunidade, presta atenção, imagina, nós estamos pregando o Evangelho, falando sobre salvação, falando sobre uma vida com Deus, e aí a gente termina o culto, aí você fica naquela, rapaz, eu recebi a mensagem, meu coração foi tocado pelo amor de Deus, eu acredito mesmo, no perdão de Jesus Cristo, e eu queria ter feito isso, eu queria ter tido a oportunidade, e o pastor não deu, terminou o culto, e tem pessoas que ficam com aquela sensação, de que iria fazer, não teve a oportunidade, então é por isso, que no culto, sempre tem, o convite, se você deseja, mudar de vida, se você deseja, queridos, e muito, e eu quero te dizer, eu conheço muitos homens, prestem atenção, queridos, que em termos de caráter, tem uma vida, muito mais abonada, do que muitos cristãos, dentro da igreja, e muitas vezes, essa vida, cheia de caráter, de integridade, compra, paga, marido de uma só mulher, mas ele ainda não creu em Jesus, como o único e suficiente salvador, sabe, queridos, que é isso que ele precisa, o pecado é não crer em Jesus, a Bíblia diz, que o Espírito Santo, na verdade, quando ele vier, ele convencerá o homem, do pecado, da justiça, e do juízo, aí Jesus diz, do pecado, porque não crê em mim, ele diz assim, não vai convencer do pecado, porque é prostituto, porque compra o fiado, e não paga, porque tem uma vida, não, não, ele diz, do pecado, porque não crê em mim, sabe por quê, queridos, porque, quando você se arrepende, dos seus pecados, tudo o que você precisa, quem vai fazer a obra do Espírito Santo, mostrando para você, às vezes você está em casa, bem tranquilo, o Espírito Santo começa a trabalhar, você está vendo filho, vida nova, você está vendo a paz, que agora eu te dou, e agora você recebe uma proposta, e antes você se sentia rendido, aquilo, achando que tinha que dar satisfação, à sociedade, aos amigos, e agora você sente paz, quer saber de uma coisa, Jesus me completa, eu não preciso mais estar dando satisfação, a ninguém, rapaz, cadê você, que eu não encontro mais você, nos bares da vida, nos restaurantes, você sumiu, rapaz, rapaz, é que eu estou em outro projeto, eu estou seguindo outro estilo de vida, mas beleza, obrigado por ter lembrado de mim, fica na paz, mas se você quiser conhecer, o que eu estou vivendo agora, deixa eu te dizer, eu posso apresentar para você, o problema é que a gente se desvencilha, e não tem coragem, de dizer, por isso que Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, sabe o que é que significa dizer, eu não me envergonho do Evangelho, me dá aqui, Divanilson, essa Bíblia aí, rapidinho, bem rapidinho, preste atenção, muitas pessoas pensam, que não se envergonhar do Evangelho, é botar a terno e gravata, e andar no pingo do meio dia, como disse, com a Bíblia, entrar num banco com a Bíblia, chegar no trabalho com a Bíblia, aonde vai é com a Bíblia, quer dizer, eu não estou desvalorizando o ato, de andar com a Bíblia, preste atenção, mas Paulo dizer que não se envergonha do Evangelho, é essa palavra colocada dentro, e ela não anda debaixo do braço, ela anda em todos os meus membros, vem uma proposta de olhar para uma mulher indecente, e eu viro o rosto, deixa eu te dizer irmão, não se escandalize com o que eu vou dizer não, eu tenho um hormônio igual a qualquer homem que tem aqui, mulher bonita, atrai qualquer homem, preste atenção, atrai qualquer homem, mas não é qualquer homem, que se sente atraído por essas mulheres, por quê? porque deixa eu te dizer, as vezes tem um cenário, e você pode até ser surpreendido de olhar, e naturalmente você até valorizar, dizer, mulher bonita, com você, mas o Espírito Santo dentro de você te conduz, você diz assim, mas o pecado não me domina, não é minha esposa, eu não vou olhar, e não vou desejar mulher que não é a minha, e você se posiciona, e sabe que eles não se escandalizem não, muitas vezes é necessário mesmo, você simplesmente dar as costas, e olhar para outro lado, e o crítico de plantão diz assim, não se garante não, precisa correr, não, não, não é que precisa correr, é a Bíblia diz que tem que correr, a Bíblia diz que, eu como cristão, resisto, confronto, enfrento, o diabo, e ele foge de mim, mas da prostituição, quem corre sou eu, quem tem que se posicionar, tomar uma decisão de qualidade, qualidade sou eu, as propostas vêm, mas a atitude, Deus não vai tomar por você, existem decisões de qualidade, meu irmão, que as vezes nós colocamos, a responsabilidade sobre outras pessoas, mas somos nós, quem tomamos, eu não, eu não me arrependo, no seu lugar, eu não vivo, o Evangelho, no seu lugar, mas também, você não se arrepende, no meu lugar, você não vive, no meu lugar, cada um tem que tomar, um posicionamento, mas eu vou te fazer uma pergunta, você vai ficar feito uma loteria, feito uma roleta russa, não, não, mas eu já sei, que a verdade é essa, eu vou esperar, só mais um tempinho, depois eu tomo uma decisão, Deus já sabe, que meu coração, está para tomar uma decisão, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, o dia de amanhã, é comum para todos nós, segunda-feira, mas esse dia, não existiu ainda, ele vai existir, se Deus permitir, você sabia disso? Amanhã, vai ser um dia, para todos nós, eu creio nisso, mas você sabe, que no mundo, quantas pessoas morrem, a cada segundo, existe uma estatística, não estou fazendo medo, a ninguém, eu estou dizendo, existe uma estatística, a cada segundo, milhares de pessoas, morrem no planeta terra, como milhares de pessoas, nascem, preste atenção, o que é que adianta, eu saber, que eu preciso de Jesus, reconhecer, que eu preciso, e não tomar a decisão, se eu sair dessa terra, eu gosto de uma frase, você pode até viver, todos os dias, da sua vida, sem Jesus, aqui na terra, mas no mesmo momento, está um conselho, não saia dessa terra, sem Ele, tem, mas não saia dessa terra, mas não saia, não saia dessa terra, eu gosto de uma frente, Obrigado.